Olá, como vocês estão? Tudo bem? Aqui é o psicólogo Mário Pacheco. Ouça essa frase. A liberdade genuína começa no momento em que aceitamos a responsabilidade total por nossas ações e nossos pensamentos. Percebemos que somos os verdadeiros arquitetos do nosso destino. Vamos conversar aqui um pouco hoje sobre como o dependente químico deve lidar com essa liberdade. Vamos lá. Quando alguém se torna um dependente químico, um dependente de uma substância, ele vai gradualmente perdendo a capacidade de fazer escolhas. Por que ele vai perdendo isso? Porque a escolha dele está 100% motivada, canalizada por uma única escolha, que é a escolha da utilização da substância que ele gosta, que ele quer e que ele não está conseguindo viver sem. Então ele até pensa em fazer outras escolhas, mas ele não tem como. Por que? Porque ele precisa justificar o uso dele. E como não existe justificativa para o uso, as escolhas que ele faz, que não seriam escolhas, seriam o discurso que ele faz, é um discurso mentiroso, manipulador, que isso não é escolha. Isso é meio de vida, é uma forma de se proteger, de proteger o uso que ele realmente quer e precisa ter, né? A necessidade de consumir a droga se torna prioritária e faz a pessoa abrir mão dos princípios, dos valores e da liberdade de decidir a sua própria vida, né? Por que? Porque, na verdade, a vida dele não tem mais utilidade nenhuma. Que utilidade tem uma pessoa que está na Cracolândia? Que utilidade tem essa pessoa para a sociedade e para ele mesmo? Nenhuma. Que utilidade que tem uma pessoa que vive bebendo ou que vive usando cocaína, maconha, crack 24 horas por dia? Que utilidade que tem essa pessoa? Não tem utilidade para ninguém e muito menos para ele, né? E aí o que acontece? A dependência química vai limitar a liberdade dessa pessoa de poder controlar as suas ações, de controlar as suas escolhas, né? Por que? Porque a pessoa está ali escrava daquilo, né? O primeiro passo rumo a essa liberdade é o reconhecimento do problema. Mas aí tem que ter a mente aberta para entender isso. Presta atenção. Eu reconheço que eu sou um dependente químico viciado em cocaína. Eu já estou me libertando de alguma forma? Já. Eu reconheci isso. Agora eu preciso entender como é que eu vou fazer para sair disso, para ter a minha liberdade. A liberdade não é ir para onde quer, a liberdade não é fazer o que quer, a liberdade não é fazer o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, falar o que quer. Isso não é liberdade. Isso é prisão. Então, por quê? Porque liberdade sem responsabilidade não existe. Não existe. Tudo que você fala, tudo que você faz, toda atitude que você tem, você tem que bancar essa atitude. Se deu certo, se o que você fala, se o que você faz deu certo, se foi legal, ótimo, a responsabilidade de ter dado certo foi minha. Agora, se deu errado, realmente eu vou tentar fazer de novo, a responsabilidade continua sendo tua. Responsabilidade é isso, é bancar com o ônus e com o bônus do que você faz, do que você fala. A conscientização dessa mudança é o ponto de partida inicial para a decisão de entrar para essa liberdade. O próximo ponto seria, agora eu vou procurar uma ajuda profissional. Agora eu vou procurar uma ajuda para eu poder potencializar essa liberdade. E aí, aos poucos, fazendo o seu tratamento, tomando a sua medicação, você vai conquistando essa liberdade. Você já vai tendo condições de fazer escolhas. Eu não estou usando mais. Agora eu posso procurar um emprego. Eu não estou usando mais. Agora eu posso procurar um relacionamento. Eu não estou usando mais. Agora eu posso procurar ter um relacionamento melhor com meu pai, com a minha mãe, com a minha família. Olha, eu não estou usando mais. Agora eu posso participar de eventos sociais da melhor forma possível. Eu posso entrar para uma academia. Eu posso ir para a igreja. Eu posso participar de um time de futebol e praticar um esporte. Eu posso ir para a praia tranquilo. Eu posso fazer uma viagem, porque eu não estou usando mais. E isso são escolhas e são escolhas boas. Agora, essa liberdade, ela vai afunilando. Por quê? Porque quando você começa a fazer essas escolhas, você tem que saber fazer essas escolhas. Que não adianta você parar de usar e depois escolher ir novamente no lugar onde você ia para usar. Aí já não é mais liberdade. Então essa liberdade você tem que procurar fazer tendo boas escolhas. Para que você consiga encontrar um estilo de vida saudável e equilibrado dentro dessa liberdade que você precisa. É importante a gente ressaltar que o processo da recuperação da dependência química não é um processo fácil. É óbvio que não é fácil. Tem a fase que você vai passar pela desintoxicação, vai aparecer a abstinência, vão aparecer as pessoas que não confiam em você, vão aparecer as pessoas que não acreditam que você está parando. Eu tenho vários pacientes que estão há 4, 5, 6, 7, às vezes até um ano sem usar droga. O pai e a mãe ainda não conseguem acreditar que não estão usando. E o que acontece? Não é só parar de usar droga. Parar de usar droga é a cerejinha que fica lá em cima do bolo. Só isso. É só a pontinha do iceberg. Você tem que mudar tudo aqui dentro. Você tem que mudar os sentimentos através de novos hábitos, através de exercícios, por exemplo, de se manter distanciado, de se manter calmo, de trabalhar a ansiedade, de trabalhar a impulsividade, de trabalhar a agressividade, aquela agressividade verbal. De saber conversar com as pessoas, de saber se comportar, porque o comportamento mostra se você está usando ou não. Então, por isso, é necessário que tenha o acompanhamento médico do psiquiatra com a medicação necessária, que tenha um acompanhamento psicológico para que você consiga entender melhor como você vai melhorar, mudar, substituir o seu comportamento para que você volte a ter aquela liberdade. Liberdade é isso, liberdade é você escolher qual é a casinha que você quer morar, qual é o lugar onde você quer morar, liberdade não é ir e voltar, falar e agir do jeito que você quer ou acha que é. Essa ideia de liberdade, ela é midiática, é fantasiosa, isso não existe. E aí, além disso tudo, dentro dessa liberdade, quando você começa a botar essa liberdade para funcionar a seu favor, você vai inclusive poder ter um apoio familiar, o apoio dos amigos, o apoio de todo mundo que gosta de você. Quando você diz assim, olha, eu estou me esforçando o máximo para sair das drogas, eu estou me esforçando o máximo para não cheirar mais cocaína, para não usar mais crack, para não beber, e eu preciso desse suporte, eu preciso desse apoio de vocês. Olha o tamanho dessa liberdade, só de você ter condições de falar isso para a pessoa. Isso é que é liberdade, né? Ao se livrar da dependência química, você recupera a sua liberdade pessoal, né? Aqui dentro. Reestabelecendo o controle das suas ações, das suas decisões, retomando as relações interpessoais, saudáveis, né? E reconstruindo até a sua vida financeira, né? A recuperação vai proporcionar para você a oportunidade de levar a vida de uma forma, o pessoal gosta de dizer assim, levar a vida de uma forma plena, tá? Não existe essa coisa da plenitude, existe você tentando levar a vida da melhor forma possível, plenamente satisfeito. Quando não está satisfeito, volta e refaz. O importante é que você se livre das amarras da dependência química, da cocaína, do crack, do álcool, seja lá do que for. Para que você possa, para que você possa ter a liberdade de escolher, tá? Quais as expressões que você quer usar, qual a vida religiosa ou a vida espiritual que você quer ter. De viver de uma forma adequada, né? Dentro de um nível de vida socialmente aceito. Quando eu falo nível de vida socialmente aceito, não é esse nível de vida que as pessoas mostram nas redes sociais, não. É o nível de vida genuinamente aceito. Pagando as suas contas, sendo honesto, não sendo arrogante, sabendo conversar com as pessoas, conseguindo manter as suas relações com a sua família, com os seus amigos, né? Para que você viva sem medo. Sem medo de errar. E principalmente, sem medo de voltar a usar novamente. Então você tem que ter essa liberdade, essa mente aberta, para entender que a partir do momento em que você parou de usar droga, existe toda essa gama de possibilidade de você mudar a vida, simplesmente porque você escolheu a liberdade de ser honesto. Honesto. Com você e com os outros, né? Vamos repetir aqui. Liberdade não significa fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, ir aonde quer. Isso não é liberdade, isso é loucura. A liberdade significa fazer o que deve ser feito. Não é fazer o que eu quero, o que eu gosto. Eu gosto de um monte de coisa, mas tem algumas coisas que eu não posso fazer. E eu preciso saber disso, né? Porque, voltando a repetir, não existe liberdade sem responsabilidade. Não existe, tá? O único ser na face da Terra que pode se sentir feliz e totalmente é liberto de qualquer necessidade e que não precisa ter responsabilidade nenhuma, o único ser é o bebê, um bebezinho. É só ele que pode fazer isso. Por quê? Porque ele ainda não tem cognição suficiente e nem sistema nervoso central suficiente para julgar e decidir o que é bom e o que não é. Depois, quando ele passa a ser uma criança já, ele já tem responsabilidades. Ele tem que estudar, ele tem que tomar banho, ele tem que ir ao banheiro, ele tem que comer, ele tem que dormir. Isso são responsabilidades que cada vez vão aumentando, cada vez mais na nossa vida. Conforme você vai se tornar adolescente, depois adulto, essas responsabilidades, além de físicas, passam a ser também psicológicas, passam a ser da ordem da moral, do respeito, da ética. E muitas vezes você tem que criar isso para você, essas responsabilidades. E não dá para você criar essa responsabilidade de ter essa liberdade se você estiver usando uma droga, porque ela vai afetar a sua cognição e também não vai te dar e nem deixar espaço moral para que você possa gozar de uma liberdade, porque você não tem responsabilidade nenhuma, então não tem como, né? A liberdade não tem nada a ver com desejo, tá? A liberdade é agir somente e tão somente conforme a razão, a necessidade. A liberdade é agir de uma forma útil para você mesmo, através da busca da autoconservação da vida boa que você precisa ter, da vida honesta que você precisa ter, né? A liberdade vai propiciar para você a dádiva de você poder fazer boas escolhas sem culpa, sem culpa nenhuma, tá? Procurar um emprego, estudar, ouvir, saber ouvir e saber escutar, porque é muito diferente, né? Você vai ouvir os seus familiares sem se irritar, escutando também o ponto de vista deles, o que eles acham e tal. E aí você tem coisas que você vai tirar para você, né? E outras coisas não. E você vai criar para você uma utilidade entre você e a vida que tem em redor de você. Qual é a utilidade desse povo que vive em redor de mim? E qual é a minha utilidade para eles e qual é a utilidade que eles têm para mim? Dentro dessa utilidade, você está exercitando a sua liberdade e está fazendo boas escolhas. inserindo-se sempre em todos os aspectos da vida com bastante responsabilidade. Com bastante responsabilidade. Então, novamente, falando sobre a questão da liberdade do dependente químico, né? Tem muito dependente químico que lá na terapia diz assim Ah, mas eu não vou poder ir em tal lugar? Eu não vou poder andar com tal pessoa? Não. Você tem que se libertar disso. A sua liberdade, ela exige que você faça boas escolhas. Eu não vou poder nem de vez em quando fumar um baseadinho, nem de vez em quando beber. Dependendo da situação, não vai. Não vai mesmo. Isso são o que? São boas escolhas. Porque você tem uma doença e você precisa ter a liberdade de escolher fazer da melhor forma possível para você. Tem uma outra situação muito interessante que dependente químico acha que ele não tem liberdade dentro de casa, que ele não tem liberdade com o pai, com a mãe, com a esposa, que eles estão o tempo todo vigiando ele. Engano! Eles estão forçando você a entender e a aceitar que você precisa ouvi-los porque você está indo para o caminho errado. Você chegou tarde em casa, quer dizer, meu filho, presta atenção, chega mais cedo. À noite, depois às 11 horas, meia-noite, o que é que tem na rua? Nada, só o que não presta. Então, o pai, a mãe, quem ama, toda vez que faz algum tipo de comentário, algum tipo de crítica, pare e ouve, escuta, presta atenção, reflete. Ali, naquele discurso, tem condições de você criar uma liberdade para você. E você criar uma ideia libertadora que vai fazer você entender a mudança que você tem que ter. Voltando à frase que eu iniciei o vídeo hoje, a liberdade genuína começa no momento em que aceitamos a responsabilidade total por nossas ações e pensamentos. Percebendo-nos que somos os verdadeiros arquitetos do nosso destino. Quem faz a nossa liberdade somos nós. Somos nós que arquitetamos. Como você quer a tua liberdade? Uma liberdade mentirosa? Falsa? Ou você quer uma liberdade honesta? Tenha aceitação da vida como ela é. E o que dentro da vida não for legal para você, descarta. Procure a sua liberdade dentro da sua razão, dentro da sua consciência. Trabalhando principalmente os desejos que não lhe trazem liberdade. Tá certo? É isso que eu tenho para falar no momento sobre liberdade para vocês. Deixe os seus comentários, tá? Conheça o meu curso sobre técnicas e manuseios psicoterapêuticos para se manter longe das drogas, da depressão e da ansiedade. Me conheça nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Você vai sempre me encontrar como psicólogo Mário Pacheco. Foi um prazer falar com vocês. E até a próxima. Tchau, 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 tchau Tchau.